Salmo 73 Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se desespremem. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios e prosperam no mundo. Aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase num momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim, me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-meás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras.